A gente perde tanto tempo pensando em coisas que nem vão acontecer O mundo pode ser perfeito para mim e pra você Um pouco dessa tal coragem eu herdei de um pensamento que você teve também Mas não foi tão capaz de enfrentar e mandar ver Então engole todo medo, a vaidade, o desespero e tenta ser alguém Que na verdade você já é Então só me faça um favor, engole todo esse medo Sente a pressão em toda aquela parte que a gente quer Em toda aquela parte que a gente quer Eu me permito aceitar Sente a pressão em toda aquela parte que a gente quer E toda aquela parte que a gente quer Eu me permito aceitar A gente perde tanto tempo pensando em coisas que nem vão acontecer O mundo pode ser perfeito para mim e pra você Um pouco dessa tal coragem eu herdei de um pensamento que você teve também Mas não foi tão capaz de enfrentar e mandar ver Então engole todo medo, a vaidade, o desespero e tenta ser alguém Que na verdade você já é Então só me faça um favor, engole todo esse medo Sente a pressão em toda aquela parte que a gente quer E toda aquela parte que a gente quer Eu me permito aceitar Sente a pressão em toda aquela parte que a gente quer E toda aquela parte que a gente quer Eu me permito aceitar Aquela paz Eu quero ter um milhão de histórias pra contar E às vezes acordar Sem saber pra onde ir Sem saber pra onde eu devo ir Eu quero ter Um milhão de histórias pra contar E às vezes acordar Sem saber pra onde eu devo ir Sem saber pra onde eu devo ir Sente a pressão em toda aquela parte que a gente quer E toda aquela parte que a gente quer Eu me permito aceitar Sente a pressão em toda aquela parte que a gente quer E toda aquela parte que a gente quer Eu me permito aceitar Aquela paz